E a campanha do ex-presidente Lula divulgou hoje um novo plano de governo. As interrupções marcaram o evento petista. Durante a exposição de Aloysio Mercadante, o vereador paulistano Eduardo Suplicy tomou a fala e cobrou mais espaço na formulação dos documentos de campanha. 10 dias e não foi considerada ainda, entre os principais, a inspeção da renda básica da cidadania, aprovada por todo o partido, sancionada pelo presidente Lula e está no programa do PT há muitos anos e continuarei trabalhando muito para que Lula e Alckmin institua a renda básica da cidadania enquanto ele estiver vivo ainda. Mercadante é coordenador do programa de governo da chapa Lula-Alckmin. O ex-ministro disse que, apesar da manifestação de Suplicy, a proposta já estava no documento. Em seguida, Lula elogiou o parlamentar, se comprometeu a incluir o programa de renda básica em um eventual governo e criticou a condução econômica da gestão Bolsonaro. Para ele, o Planalto é incapaz de enfrentar a escalada no preço dos combustíveis. Ele faz muita bravata e mantém o preço alto porque ele não quer brigar com os acionistas que são os que ficam com o lucro que a Petrobras está tendo, que é exorbitante. Já no final do evento, uma nova interrupção. Durante o encerramento do discurso de Lula, seguranças expulsaram o manifestante que ia em direção ao ex-presidente, o acusando de ser corrupto. Sem vocês. E Ciro Gomes, do PDT, foi a São Borja para visitar o túmulo de Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Brizola foi também um dos fundadores do partido de Ciro. Por amor e por coragem, Leonel de Brizola recebe a nossa singela homenagem nessas flores que depositamos. Simone Tebet, pré-candidata à presidência da República pelo MDB, disse hoje que ainda aguarda a decisão do PSDB sobre quem tentará a vice-presidência na chapa, que une as duas legendas de Centro e o Cidadania. O PSDB tem excelentes quadros e eu sei que vai trazer um nome que se some a chapa porque como nós, quer ganhar a eleição. Já o presidente Jair Bolsonaro, por outro lado, passou de reunião com ministros no Planalto.